Música Oi, meu Deus, o ovo Puta merda Não quebrou, tudo sob controle Oi família, e aí gente Eu tava devendo esse vídeo há quase um ano Mentira, faz alguns meses Que tão me pedindo pra fazer a versão Comparando as influencers fitness BR E eu nunca fiz porque assim Um, é... Eu tenho a minha própria rotina, sabe Seguir a rotina do outro pra mim me gera uma ansiedade Principalmente porque eu quero deixar tudo certinho Aí às vezes falta algo e eu fico Nossa, caguei o vídeo Segundo, comprar a dieta dessas influencers fit É caro? Porque elas gostam de comer o quê? Way avocado E é caro Como eu falei pra vocês em algum vídeo Eu tava com dois empregos E caiu o cachê desse segundo emprego Então eu falei Vou investir aqui no YouTube Porque... Espero realmente que esse vídeo tenha bastante visualização Então já curte esse vídeo Compartilha aí com a sua amiga Que é a louca fitness Comenta alguma coisa Se eu esqueci de alguém aqui embaixo Nossa, tem alguém falando comigo Graças a Deus eu sou importante pra alguém É minha mãe E eu vou fazer das influencers mais pedidas por vocês no meu Instagram E eu esqueci o nome delas Eu só lembro da Kedsato e da Karol Borba Mas enfim Vamos fazer igual aquele lá Se você não viu o primeiro vídeo que eu comparei as influencers fit da gringa Clica aí nos cards Porque enfim Se você não viu esse vídeo Pelo amor de Deus É o vídeo que tem mais visualização acho que aqui no meu canal Mas... Clica E aí depois vê esse Vou seguir a alimentação E os treinos Dessas mulheres aí Maravilhosas Falar tudo pra vocês O que eu achei Vou dar nota Porque a gente ama dar nota aqui A gente ama comparar Me desejem boa sorte aí mentalmente Só um adendo Porque eu falei que eu ia quebrar Eu sabia que alguma coisa ia acontecer Puta merda Porque eu sou assim Eu comecei com a querida E amada por todos Kedsato Eu já sabia que ela era o demônio encarnado em pessoa Mas assim Decidi ver se a alimentação dela também era pra lá dessas coisas Bom Esse é o café da mãe da Kedsato Ela fala que ela treina em jejum Não dá Eu não consigo fazer isso E além do mais Eu tenho francês agora Então eu nem conseguiria treinar cedo Ela come três ovos Eu não consigo comer três ovos, gente Só se eu fosse a Graciane Só se eu quisesse virar um ovo Eu não consigo Eu fiz um ovo E essa banana E uma banana aqui Tá bom, né? Banana Normal Banana com canela Gostoso Não é nada demais O meu ovo Não é nada demais também Tá gostoso Mas mediano tudo assim Nota 5 Já vou fazer exercício da Kedsato Já existe vídeo da Kedsato aqui no canal Se você não viu Inclusive veja Porque eu acho que é um dos vídeos mais engraçados de exercício Porque, mano Essa mulher é um demônio, gente É muito difícil os exercícios dela Eu coloquei ela em primeiro Porque eu já queria sofrer agora Sabe? Bem no começo Não que eu saiba como vão ser as outras Porque eu nunca fiz das outras Mas, assim Como eu já sabia como ela era Deixei ela em primeiro lugar Mesmo aí Começa com os pulos do demônio Agachar pulando Na parte dos exercícios Eu tive que me desculpar Para a Sofia do Futuro Que jurou que nunca mais farei os exercícios dessa mulher Juro É muito difícil Quando eu falo que é difícil Não é tipo Ok, você vai morrer É tipo O funeral já tá marcado para as 6 da tarde Tá bom? Vai ser Só não dou 10 de 10 Porque eu consegui terminar os exercícios Amém, senhor De personalidade eu vou dar um 7 de 10 Porque apesar dela não falar muito Enquanto faz os exercícios Os vídeos dela de alimentação Ela sempre tá bem humorada Fala sobre comida de forma muito leve A música eu vou dar um 7 de 10 Porque naquele momento Até era aceitável Ah, cacete Já que eu tava na beira da morte Vamos para o próximo vídeo Mas realmente não sei Por que ela faz isso com a gente, mano Acho que esse vai ser mais difícil Muito pulo Mas infelizmente de diversão Eu vou dar um 5 de 10 Porque apesar de ser um treino matador Gente, é o mesmo? Do jeito que eu gosto Help Ai Ai Cacete de abril Ela acaba repetindo sempre os mesmos exercícios E não é uma coisa que eu gosto muito Na média, então, ela fica com 7 Eu gostei muito da forma como ela fala Sobre alimentação nos seus vídeos Não se restringindo E não colocando rótulos nos alimentos Como muitas acabam fazendo A ideia é que se você tá com vontade Come Ouça o seu corpo Ai, cacete Come um bolinho de laranja Toma um milkshake de morango Tá tudo certo Nenhum alimento vai emagrecer Ou vai te engordar É só comida Então tá tudo bem Tchau, gente Morri Adeus, que é de sato Bom, vamos fazer Vamos fazer o almoço Aquela Nos vídeos que eu vi, né Que ela tem Que ela fala um pouco da alimentação Geralmente o almoço dela é bem simples, assim O menos é mais, o básico Que eu gosto, né Que geralmente é o que eu como mesmo Que é tipo um arroz, um feijão, uma salada Uma proteína Ela come, tipo, geralmente peixe ou frango Eu sou vegetariana Então Eu nunca comei esse frango Eu comprei esse frango da assadinha vegetal Que é feito de proteína de soja, ervilha e feijão Vamos ver se é bom Dá pra fazer na air fryer Eu vou fazer na air fryer Espero que fique, tipo, cocã Cocã Eu já fiz feijão Já tem pronto Arroz já tem pronto Salada já tem pronto Então Vamos fazer Estranho Esse é o meu prato Arroz Feijones Frango vegetal E uma salada com folha, alface, repolho E eu botei um molhinho de pimenta aqui Assim A cara Não é de frango Parece uma massa folhada Não tem cheiro de frango Tem gosto de proteína de soja Não é bom não No meu arroz e feijão Tô triste Assim, não é culpa da Ketsato que o frango é ruim Mas aqui a gente vai falar do meu prato, né Esse arroz e feijão tá bom O meu arroz e feijão é bom, tá, gente? Nossa, ela tá bom O problema é só o frango mesmo Deixa eu ver se com alguma coisa ajuda Tipo, comer junto com alguma coisa É, melhor, né? Oi, gente Tô aqui pra fazer o jantar da Ketsato Eu vi num vídeo dela Que ela come um bagunho muito estranho Que eu tô zero com vontade de comer Mas eu só vou comer Porque o vídeo, né? Um macarrão gelado Talvez eu coma ele quente Porque eu tô com frio Não frio, mas tá frio aqui em São Paulo Aí o que ela faz? A gente vai precisar de macarrão Esse de japonês Que é de arroz, eu acho, né? Quer dizer, não sei Não sei se é esse É bifum, eu não sei se é bifum Eu acho que não Ixi, menina Mas tá aí, né? É a intenção Ela faz um omelete Com dois ovos E meio que corta Aí o que ela faz? Ela corta isso aqui Meu Deus, Ketsato Olha as invenções, velho Pra quê? Zoeira, Ketsato, eu te amo, tá, menina? Eita, menina Por isso que eu gosto de fazer lanche na janta Muito mais prático Olha que preguiça Fazer isso aqui, ó Sete da noite Tanto de louça que eu vou ter que lavar amanhã Vou aproveitar pra fazer o molho Mais uma travessa que eu vou sujar, né, Ketsato? Ketsato, venha lavar a minha louça Ela usa limão Meu cacete Eu não tenho aquele Minha cutícula Ixi, acho que eu botei muito azeite Esse shoyu aqui que eu comprei há muito tempo atrás Nunca mais usei O negócio aqui Água fervendo Bora botar o macarones Isso aqui não tá bonito Ixi, não tá bonito esse quadro Foda-se Tá fervendo Seja o que Deus quiser Vai, tá? Vai, macarrãozinho O demônio Ai, com água fria, né? Opa, adeus da culinária japonesa Ovo, macarrão A Ketsato Bota presunto Mas como eu sou vegetariana Não vai tá tendo E eu vou pegar um ingrediente muito especial Tá, tá bonito até Agora é bom sair Vamos ver Ketsato, se tiver ruim Eu vou na sua casa te assombrar, mano Vou botar mais shoyu Tá com pouco gosto de shoyu Tá com muito gosto de limão Acho que eu caguei, né? Estranhamente essa combinação É muito boa Obrigada Ketsato por me apresentar essa receita Caiu 8 de 10 O molho eu não gostei muito Mas talvez eu que tenha errado Mas tá gostoso, mano Eu acho que já recebi mais de 200 mensagens Falando que eu deveria fazer os exercícios da Carol Borba Pela alegria de todo mundo Quando eu finalmente decidi que ela vai entrar nesse vídeo E eu vou fazer alguns treinos dela Além de me alimentar também A panqueca quebrou Carol Borba Explique isso Assim, eu acho muito difícil isso tá gostoso Porque é basicamente ovo É um ovo doce Vai tá com... sei lá Eu acho que vai tá com o gosto de um omelete doce Que não é uma coisa que eu acho que vai ficar bom Preferiria que ela fizesse tipo uma panqueca de banana Mas... sei lá Essa galera aí é meio viciada em comer proteína Tem literalmente o gosto de nada Na verdade tem gosto de ovo E meio que o gosto de ovo se anula com o gosto do morango Com a pasta de amendoim E fica com gosto de nada Eu botei pasta de amendoim, né? Ela bota tipo uma calda de chocolate sem açúcar Eu não tenho isso, nem comprei Porque é caro, né? Então assim... Eu vou dar pra isso uns 3 de 10 Não tava gostoso, não Vamos lá, vou fazer os exercícios da Carol Borba Primeira vez que eu faço Vocês já me pediram tanto Vamos aí, vamos ver se é morte A Carol parece ser bem regrada e focada O que não é muito a minha praia Mas tudo bem Ó, pro tempo de hoje Precisaremos de... Simplesmente um coxonetezinho Um tapete ou um coxonete Não temos Inclusive, se alguma marca aí de exercícios quiser patrocinar Preciso de tapetinho Eu juro que achei que os exercícios dela seriam bem mais puxados Eu acho que ela é tipo uma Chloe de Sim brasileira Então vou dar uns 7 de 10 de dificuldade De personalidade eu vou ter que dar 10 de 10 Porque ela é super animada, carismática Te motiva durante todo o treino Além de dar opções pra quem quer, sei lá, um impacto mais baixo Ou tem algum problema no joelho Além de ter libras em todos os seus vídeos A música eu vou dar uns 5 de 10 Porque, sei lá, não fede nem cheiro Na verdade eu nem notei direito a música Porque o que mais importa nos treinos dela É meio que ela gritando com você E de diversão eu vou dar uns 8 de 10 Porque, sei lá, eu me diverti É um exercício que você faz tranquilo E ainda de quebra parece que você tá treinando com uma amiga Então na média ela fica com 7,5 Ela não tem muito... Não tem vídeo no YouTube dela Tipo, o que eu como no dia Nem no Insta, assim Tipo, um Reels Ou alguma coisa assim Mas eu vi passando pelo feed dela Que ela uma vez fez uma lasanha de pupunha Então a gente vai fazer isso Tipo, não tinha uma receita Mas meio que vou seguir meu coração Como eu faço esse molho? É passata de tomate Caldo de legumes E aí eu deixo aqui pra cozinhar E a acidez toda sair Mas é isso Eu vou fazer a nossa queridíssima lasanha Consegui Como eu vou fazer isso? Sabe? Fazer uma paninha De palma Bem melhor Desculpa Desculpa Tá bem bom na real Vou dar uns 8 de 10 Acho que faltou tipo um queijinho Alguma coisa assim Mas no geral Tá bem gostoso Esperar esfriar um pouquinho e comer Vou comer aqui o pão de queijo fake Hum É gostoso Falta sal Muito gosto de ovo Mas É isso Dou uns 7 de 10 Porque tem muito gosto de ovo real Eu tive alguns problemas com a Luana Mesmo ela sendo super autoastral Alguns vídeos dela falando sobre alimentação me deram alguns gatilhos Algumas falas gordofóbicas e colocando rótulos desnecessários nos alimentos Me deixaram com o pé atrás Mas vamos lá Eu fiz o dia inteiro dela Vamos lá gente Treino da Luana Luana Mendes Nunca vi nada dela assim Tipo Não sigo ela Vocês que me indicaram Então vamos lá Vamos ver se é morte Os exercícios dela achei Puts Muito difíceis No começo eu achei que eu não iria conseguir completar E eu realmente tive alguns momentos Que eu tive que parar Porque a intensidade era gigante Então por isso eu vou dar 10 de 10 De personalidade Dentro dos treinos eu daria 10 de 10 Porque ela te motiva muito Ela é muito autoastral Grita com você assim como o Carol Borba Mas Por conta dessas falas gordofóbicas Que eu vi em alguns vídeos de alimentação Eu vou diminuir a nota dela pra 4 de 10 A música é um funkão básico Ou pérolas dos anos 2000 Então Obviamente eu vou dar 10 de 10 né Porque Quem não quer malhar ouvindo esse tipo de música E de diversão eu vou dar uns 8 de 10 Porque apesar de ser morte Eu me diverti E não vi o tempo passar enquanto eu fazia os exercícios Ah Deus Nada contra quem quer seguir uma certa dieta Mas acho complicado você falar isso pra um público grande Sendo uma pessoa pública Podendo influenciar pessoas Principalmente mulheres e meninas menores de idade A desenvolver um medo involuntário Quando o assunto é alimentação Não falei muito né Da alimentação da Luan Mas ela é muito simples também É tipo Meio que é de sato Assim Pro almoço Ela fala que come Pelo menos o vídeo que eu vi E tipo Umas coisas nos stories Ela come Tipo o almoço é bem básico É tipo arroz Batataça doce Cenoura Frango E ela fala que faz frango na páprica Então eu vou fazer aquele frango Que eu já não gostei Mas é o que eu tenho aqui Que imita frango E vou tentar temperar Meu namorado disse que talvez Tenha ficado ruim Porque eu não temperei direito Vamos ver Ela fala que bota páprica Eu vou botar Comer Simples né Eu tenho a impressão Que vai estar meio seco Porque não é um Não é aquele frango O frango continua ruim Mesmo temperando A parte boa é que os legumes estão bons E o meu arroz está bom também Faltou uma coisa mais Faltou um feijão Pra ficar mais molhadinho as coisas Então por isso eu dou uns Sete de dez Enfim A Luana ela disse que Geralmente no lanche Pelo menos no vídeo que eu vi Ela tomava whey E tipo eu não tenho whey Tipo eu não tenho aquele pote de whey Então eu comprei esse aqui Eu sei que eu vou gostar Porque eu acho isso muito gostoso Tem gosto de todinho Real assim Não tem lactose Não tem açúcar Não real Tem gosto de todinho Mano Minha infância Pena que é tão caro Tô meia suada Tô meia suada Tô doida Porque enfim Acabei de sair do skate Mas tô cansada Então porque eu fiz tanto treino da Luana Que foi muito difícil Foi morte Quanto andei de skate Que é tipo Mano É quase um É um cardio né Tipo Você fica Trabalha muito a perna né Mas enfim A última refeição da Luana Ela gosta de mingau de aveia Vamos fazer o dela então Que ela bota whey Só que não tem whey Então eu acho que eu vou substituir Por alguma coisa Mas não sei o que Tá água né Comer o mingau Ah tá gostoso Um 7 de 10 vai E é isso Ela parece uma pessoa bem regrada assim Coisa que eu não Tipo não é muito De mim Tipo ela parece que não sai muito Dessa dieta dela Ela segue muito a risca A Natasha ganhou meu coração Logo que eu comecei a acompanhar Os conteúdos dela Bom é meio impossível Ir errado com tapioca E eu adorei a Nath Gente Assim Fazia muito tempo Vocês sabem Eu sou muito forte Pra exercício Mano Minha panturrilha Tá doendo Tanto Do treino ontem Da Luana Mendes Que meu Deus Eu tô mal conseguindo andar E eu tenho A impressão De que os treinos Da Natália Também é meio que assim Porque Não sei Ela me passa Essa imagem Que ela gosta de matar Nos treinos Não O nome dela é Natasha Desculpa Não é Natália Ela tem No IGTV dela Treino aqui Ah ela tem também Um site Né Tipo que você tem que pagar No caso não vamos pagar não Vamos fazer os de graça Os exercícios dela Achei os mais difíceis De todos Foi o único Que não consegui completar Tive que parar Tipo Bem no final Por isso Eu vou dar 10 de 10 De dificuldade A personalidade dela Achei Fantástica Mas também Pelo carisma Isso é o aquecimento E pela motivação Durante os treinos Ela sempre está te incentivando A você dar o seu melhor A música Ficou a desejar Mas assim como a Carol Borba O foco principal Não é a música E sim ela falando Um 5 de 10 De diversão Cacete Vou dar um 9 de 10 Gente que demônia Em moral Só não vou dar 10 Porque eu não consegui completar Mas realmente É um exercício Que você sai pingando De suor E não vê o tempo passar Nossa É louco Gente Não consigo acabar Muito difícil Tchau Muito tempo E eu vi ela Comendo estrogonofe E eu amo fazer estrogonofe De grão de bico Então vou fazer Deixei meu grão de bico De molho Donut por dia Vou escorrer ele aqui Pro estrogonofe A gente vai usar Cebola e alho Creme de leite Grão de bico Ketchup E a mostarda Então vamos aí Vamos fazer logo Foi uma das únicas Que eu continuei a seguir Depois desse desafio Além disso Muitos dos conteúdos dela Falam sobre Autoaceitação Comer Come só isso Porque eu não tô com fome Comi Eu tomei café da manhã tarde Mas é isso Estrogonofezinho Amor próprio Corpos reais Sempre com muito bom humor E carisma Bom eu vi que a O cara Eu vi que a A Tasha Ela gosta de banofe Quer dizer Eu vi ela comendo Aí eu falei Vou pegar Porque mano O banofe da Nelica É muito bom Fui num brechó também Comprei uns anéis Nossa Tava desejando isso 10 de 10 1000 de 10 Eu conheci a Raquel Também por indicação de vocês Eu não senti um amor E carinho por ela Como por algumas outras Mas acho que talvez Pra pessoas que estejam Iniciando Ou voltando A fazer exercício Ela seja uma boa opção 10 de 7 Não ficou tão gostosinha Assim quanto a minha Acho que sem ovo Fica melhor Ela explica super bem Os movimentos E os músculos Que estamos trabalhando E mostra direitinho Como tem que ser feito Tater Espero que não seja morte Os treinos dela Porque assim Eu tô muito cansada Ontem foi muito difícil Antes de ontem também Minha perna tá moída Eu quero muito Que seja tipo Baixo impacto Pra eu conseguir descansar Os meus músculos hoje Eu já não gostei muito Da estrutura Porque assim Não tem muitos treinos Assim Geralmente ela faz live Então é tipo Uma hora de live E só tem tipo 16 minutos de treino Então você meio que tem que Sabe? Tipo Achar o momento do treino E tipo No canal do YouTube dela Tem uns treinos Mas são muito curtos Tipo 5 minutos E aí eu entrei no Insta Também não tem muito Conteúdo de treino Tem coisa no Reels Mas eu não quero fazer no Reels Eu gosto de tipo Vídeo acompanhando Sabe? Ai É isso que eu quero Entrei no Super 5 E sobre isso Achei muito Muito fácil Então de dificuldade Eu vou dar 3 de 10 De personalidade Eu vou dar 6 de 10 Ela nem tá fazendo Direito o exercício Só porque ela explica Super bem Mas eu não senti Uma motivação Vindo dela E muito menos Me senti como se Tivesse malhando Com uma amiga Como eu me senti Com a Carol Borba Por exemplo Fiquei entediada Na verdade A música também é estranha Então eu vou dar Tipo 3 de 10 Mano Eu vou morrer de tédio Gente Não sei se eu peguei Um treino muito fácil Mas assim Eu não senti nada Assim Não gostei Também muito sem graça A música é ruim Não tô gostando de nada Acho que eu vou fazer outro Mas Deixa eu ver De diversão Eu vou dar 3 de 10 Também Porque realmente Eu queria muito Não estar ali Fazendo aquele exercício Eu fiquei muito Entediada Não senti nada Foi bom Porque eu tô Quebrada dos outros treinos Mas Gostei não Desculpa Mas gostei não Top Whey Acho que eu nunca tomei Tanto whey quanto Mas isso não é whey É proteína Vai Acho que eu nunca tomei Tanto whey quanto Nesse desafio Mas só que é bom Vou virar um ovo Não é só comi ovo Mano Pelo amor de Deus Assim Eu tô zero empolgada Pra comer isso Porque mano Moral Essas meninas só comem ovo Velho Eu literalmente Comi isso no almoço Aí eu vou comer isso Aqui na janta Na verdade Eu tô adicionando algo Porque ela não come nem pão Na janta Fala que o negócio lá dela É só o ovo Tofu Não sei o que Gente Eu não consigo Preciso de carboidrato Também vi que ela faz Uma sopa de ovo Dor Porque eu não tô nervosa Nenhuma Essas coisas Pra que né gente Eu tô comendo um pãozinho aqui Eu acho que não vai tá tão bom não Ai gente Tô triste Com essa refeição de hoje Não gostei Vou botar ketchup também É isso Não gostei Não me apeteceu Provavelmente vou ficar com fome Depois de comer isso A Aline foi a mulher Que fez com que eu não aguentasse mais Ver ovo na minha frente Sério Pelo menos hoje Eu tô com muito frio Vai ser bom pra mim Esquentar Eu acho que Não sei Vai ser um hit Que eu vi dela Minhas pernas estão melhores Assim Tipo Não tá mais dolorido Graças a Deus Mas vamos lá fazer E Já preparar Pra essa segunda-feira Eu achei que seria bem mais fácil Mas no final do exercício Lembra do porquê você tá aqui Porquê eu tô fazendo isso aqui de meu youtuber Ela inventou de fazer tipo 50 milhões de burpees E só por esse motivo Eu vou dar a dificuldade dela um pouquinho acima da Carol Borben Então 7,5 de 10 Já achei tranquilo Tipo Quer dizer Ainda não acabou né Beleza Agora eu vou morrer De personalidade eu achei ela muito fofa Ela incentiva bastante Fala pra você não desistir Em alguns momentos até meio cult Mas a gente releva né Nesse momento tudo vale Então 8 de 10 pra personalidade A música não sobressaiu 3 de 10 E de diversão eu vou dar um 6 de 10 Porque ele é focado em muita repetição De movimentos super simples e básicos Então fica meio maçante, entediante Mas assim Ok Tá aí na média né Foi Uh Tamanha Aqui tem um ovo E uma clara Porque essas blogueiras fitness Ficam separando o ovo de clara né Fiz meu ovo aqui ó Vou botar uma pimentinha Porque ninguém merece Eu gosto de usar com ovo É essa aqui que é a lemon pepper Sabe Ficar gostosinha assim ó Sim ou com certeza que eu terei fome? Pelo amor de Deus Como alguém só come isso? Ovo Batalha doce Ah sim Pelo menos tá bom Mas assim Zero Não vai sustentar nada isso aqui Então Lanchinho da Aline Eu vi que ela gosta de fazer tipo Esse sorvetinho aqui Tipo ela bota isso aqui no congelador E fica tipo Sorvetinho de Whey Sei lá Vamos ver É gostoso Mas assim Eu acho que é melhor tomando Sei lá Parece que fica ainda mais sem açúcar Eu preferia ter tomado Eu acho Então Eu vou dar um Um 7 de 10 assim Gente eu tô muito irritada Porque eu vou ter que comer o que? Ovo Não aguento mais Tô ficando bem irritada assim Tipo real Irritação Eu não Quero comer ovo Ela vai fazer Trepioca Porra de crepioca Saco Ela bota mais clara do que gema Eu vou botar só um ovo Porque eu não aguento mais ovo Ela bota acho que um ovo inteiro E tipo Clara Depois Eu só vou botar um ovo Pelo amor de Deus E duas colheres de sopa de tapioca Mexe, mexe, mexe E a gente vai botar onde? Na nossa frigideira aqui Que já também não aguenta mais ver o ovo Ela não bota queijo Mas eu vou botar Porque mano Desculpa Tô irritada Hoje é o único dia que eu fiquei irritada Porque não fui alimentada direito Come essa merda Tipo deve estar ruim Mas assim Eu não aguento mais Sério Como eu disse Não é ruim Mas assim Também como eu disse Não aguento mais De verdade Tô até vendo aqui Se amanhã Acho que ele não tem ovo Graças a Deus Enfim É isso Ok Finalmente vai acabar esse desafio E eu vou poder Não comer ovo Durante tipo Um mês Amém Vamos para a nossa última pessoa Que a gente vai fazer Que a gente vai comparar Então Ela tem os treinos no insta dela Também Tipo esses que a gente Tipo no IGTV Sabe Meio salvo assim Que a gente faz com ela Então é isso que a gente vai fazer Vamos fazer um hit aí Acho que tem 20 minutos Eu achei os exercícios Num nível ótimo Para os intermediários de plantão Que gostam de dar uma suadinha Chuta Eu não posso fazer ideologia Essa política Mas você pode pensar Em chutar alguém Chuta Gostei já dela Eu mesma Então 8 de 10 Para dificuldade Então enfim De personalidade Eu vou dar 10 de 10 Só porque ela fez piada Em chutar o Bolsonaro Não zoeira Mas assim Eu achei ela super motivadora Fofa Engraçada Parece realmente uma amiga Que você vai treinar junto A música é boa Mas não é o foco principal Então sei lá 6 de 10 E de diversão Eu vou dar 10 de 10 Porque realmente É muito divertido Eu consegui completar Eu achei super legal Os desafios no meio Do exercício ali E eu não vi o tempo passar Então Olha menina Você é incrível Um beijo Personal Scala Mas fechamos com chave de ouro Com uma das melhores descobertas Do desafio Além da Natasha Né Obviamente Fangirl aqui A Thaís Scala Ou Personal Scala Mas Tô tentando fazer esse prato aqui Mas eu não sei exatamente o que é Eu sei que tem arroz Tem uma saladinha Eu não sei se isso aqui é batata doce Sabe o que eu acho que é Eu acho que é Grão de bico Então tô fazendo um grão de bico Ali na airfryer Pra ficar tipo crocante Não parece batata doce É muito pequenininho pra ser Mas é isso Almocinho bem básico Da Thaís E agora Esperar cozinhar as coisas Me defenderei Foi bem Provado Thaís 10 de 10 Gente faz mal comer essas partes pretas do avocado Acho que eu não vou Não vou brincar com a minha sorte não Finalmente vamos acabar Com chave de ouro esse desafio Um avocado toast Uhum Tá bem gostoso Tá top Esse aqui eu fiz direitinho Trê, trê bien Oi gente Tô aqui pra gente dar as considerações finais Mas quer dizer Não muitas considerações Porque eu já falei o vídeo inteiro né O vídeo aí tem quantos minutos? 30, sei lá Muitos Eu vou fazer lá na hora de o pódium Nesse clima olimpíadas Nada melhor do que fazer um pódium Das melhores Então vamos dividir entre exercício E comida Lembrando aí que é a minha opinião né Se não for a sua Meu perdão Esse mesmo né Toma aí no meu canal A gente vai dar a minha opinião Então vou falar de exercício Em primeiro lugar A gente tem uma dobradinha Vai ter duas pessoas no pódium Pode subir Pode subir Natasha e Thaís Maravilhosas Maravilhosas Eu amei as duas Tipo pra mim São as minhas preferidas Em segundo lugar Medalha de prata Bem raíssima leal Temos aí Luana Mendes Apesar de todas as coisas que eu falei Em exercício aí é Pra quem quer correr Vai na Luana Vai na Natasha primeiro E depois vai na Luana Em terceiro lugar Temos a queridinha da Carol Borba Não podia deixar de participar Aí desse pódium maravilhoso Carol Borba Que vocês pedem muito vídeo dela Então Só bem no pódium Carol E é isso Então vamos em comida Comida A parte mais deliciosa Dessa Desafio Quer dizer mais ou menos né Só comi ovo né Mas tudo bem Em primeiro lugar Assim Eu sei que eu tô monotemática Mas você se juro A única que conseguiu 10 Em tudo Foi a Natasha Pode subir Natasha 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 Você é a minha preferida Um beijo Natasha Em segundo lugar Temos novamente A minha preferida também A Thaís Então Thaís pode subir Você As duas eu acho que tem Tipo São as melhores Dessas BR Que eu achei né Então Vai nelas que é sucesso E em terceiro lugar Pode subir Luana Foi o simples O simples que funciona O simples que é ok Então Luana pode subir É no pódio Em terceiro lugar Tá bom Mas se vocês terem a parte 2 Comenta aí embaixo Se vocês terem a parte 2 Das grindas também Que agora eu descobri Outras né Grindas Também deixa aí embaixo E é isso gente Não deixa de se inscrever no canal Curte muito esse vídeo Comenta aí embaixo Qual você gosta mais Delas E é isso gente Amo vocês Até o próximo Tchau Tchau